FACTOIDE DE MOEDA ÚNICA IRRITA OS ARGENTINOS Enquanto centenas de pessoas gritavam tu ódio no esbem venido aqui, na plaza de Maio, Jair Bolsonaro, na sua ânsia de ajudar Maurício Macri, deixou desencavar-se a ideia de uma moeda única Brasil-Argentina, um tal peso real. Velho sonho do Mercosul, inspirado no euro da União Europeia, a moeda única é, neste momento, uma completa inviabilidade para ambos os países. A razão é simples. Se o nosso câmbio anda nervoso, o argentino é desastroso. O peso está na sua mais baixa cotação da história ante o real, quase a 12 por 1, mais que o dobro do que era há dois anos. Qualquer tipo de paridade que se encontrasse hoje para unificar a moeda não apenas achataria para sempre a moeda argentina como eternizaria nossas dificuldades de exportar para o país vizinho. Todo mundo sabe disse e o comunicado do Banco Central mostra que a conversa é mero factóide. Na Folha, a Autoridade Monetária Brasileira afirmou, em nota, que não tem projetos ou estudos em andamento para uma união monetária com a Argentina. Mas, em off, a Comitiva Brasileira permitiu que se plantasse a notícia, afinal algum projeto para tirar a economia por tenha do buraco, ainda que puramente publicitário. Que deu ruim entre a opinião pública argentina, que sabe bem que se arruinaria com uma medida deste tipo nas atuais circunstâncias. De quebra, deixou paraguaios e uruguaios atônitos, porque não receberam o convite, mesmo falso, para o casamento monetário.